Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, estamos aqui no Strader Valley novamente Pra parte 2, cara, eu amei muito esse jogo, então eu vou trazer pra vocês aqui Vamos fazer uma sériezinha esse jogo aqui, então bora, beleza? Bora começar então aqui, já liguei aqui o nosso, nossa lareira Rapaz, eu tava pensando aqui, agora são 6h50 da manhã Vamos começar o serviço cedo já Ó, tá chovendo né, então eu vou aproveitar e vou abrir umas Umas Uns negócios aqui pra terminar de plantar as nossas sementes de xívara Vem aqui ó Vamos abrir aqui Acho que são 7 Deixa eu ver se esse aqui já dá 1, 2, 3, 4 Faltam 3 ainda, vamos abrir mais 3 então Aqui 1 Toma uma pedra aqui Aí já é 3 aí, pronto, tudo o resto aqui E eu vou aproveitar quebrar aquela árvore já também 1, 2, 3 Agora vem com o regador, rega, rega Se bem que tá chovendo, acho que não é tudo regar não, mãe, tá bom A flutação tá tudo meio mal feita aqui, mãe Tá de boa, tranquilo Vou quebrar essa árvore aqui já pra aproveitar também Nossa, tem um monte de coisa aqui na frente Tem pedra parece Isso, vou deixar essas pedras aqui também que vai atrapalhar um pouco Cadê isso, bandeira Eu vou fazer outro baú pra deixar aqui fora, pessoal Aqui vou pegar, deixa eu quebrar essa árvore aqui, aproveitar também já, eu engancho aqui Quebrou, olha, também quebrou o resto aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Já era Tem um aqui também Porque não fica nada na minha vista, sabe Tipo assim, atrapalhando eu ver Vamos quebrar aqui o resto Aí Só que o meu carinha já tá cansado já Oita Tá, o que a gente pode fazer pra ele descansar? A gente tem que ver se a gente acha comida Agora que vai dar 10 horas da manhã e ele tá cansado Tinha que ver se já achava comida, mas vamos dormir Vamos tentar dormir com ele, você não consegue dormir Olha aí, já cresceu já aqui A gente vai terminar de tirar essas madeiras dali E só Aí, fechou Então agora a gente vai lá na cidade Que eu quero conhecer lá Tem que conversar com algumas turmas lá Primeiro só fazer um baúzinho aqui pra gente ver Hum Aí, eu vou colocar um baú aqui, ó Pra nós guardar as nossas coisas Vamos guardar isso Isso, isso e madeira Aí Agora vamos lá pra cidade então Pra nós conhecer a turma Acho que é aqui que vai, eu acho Não é ganhado, deixa eu ver aqui Tem que ver como é que funciona aquela casa ali, cara Ó Aqui tem coisinha pra nós comer Vamos comer já, aproveitar aqui Aqui tem mais aqui Já era, mano Nossa, mano, você acredita que eu fiquei com tanta vontade Gostei tanto desse jogo Fiquei com tanta vontade de comprar o Nintendo Switch pra mim, mano Se pudesse dinheiro Acho que não é Não sei se é aqui que fica a cidade Vila Pelicano O que é isso? Aqui eu não vi, não Está trancado Beleza Olá, olá Conversa comigo, conversa comigo Não quer conversa, não quer papo Onde será que fica a cidade? Isso aqui é pra cá? Ah, encontramos Sábado, ano 1 Primavera Festival de Flores Aniversário do Vicente Vendedor de Livros Festival do Ovo Aniversário do Leves Aniversário de Halley Aniversário do Pan Aniversário de Simon Livros Festival de Flores Aniversário de Perry Aniversário de Emily Beleza Opa Desculpa, pessoal Olha aqui, esse aqui Esse aqui é um hospital? Interessante, mano Não Ah, não foi você Quem acabou de se mudar? Meu nome é Mario Mal posso esperar para conhecer você Beleza Basicamente, nem sei onde ficam as coisas Tô aprendendo agora, mano Aqui vai pra onde será? Loja Joja Cola Um gás A sua vida Cresça Aqui Ah, a gente tem um mercado aqui Opa, preciso comprar comida Bem-vindo ao mercado Acho que tem como eu comprar alguma coisa Pão Nossa, aqui tem um catálogo de imóveis da loja Mudas de vagem Vamos comprar mais cima de estiva Vamos comprar umas 10 Isso Aí Tempo, muito obrigado Deixar um dia pra gente comer também Que a gente tem fome, né, fi? Tá, aqui ficou a loja A joja, na verdade Neném, a loja A joja Vamos vir pra cá Pra cima Vê que tem de bom Aqui pra cima Interessante 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 Não, acho que aqui não Deixa eu ver Eu tenho que tentar achar a praia Porque o cara lá mandou a carta pra mim Que eu precisava achar ele na praia, né Ah, você é o novo fazendeiro Não é? Meu nome é Haley Hum, se não for por essas roupas horríveis Você seria até bonitinho Nossa, a mulher humilhando, humilhando Pô, que que é isso, fia? Não vou me arrumar Você vai ver Eu vou ser rico ainda, fia Não acaba comigo assim, não Primeiros passos Olá, eu sou a Penny O que que eu faço com isso? Estão entrando em uma casa De uma pessoa desconhecida Olha o cara Chegado na casa dos outros Que louco, cara Ele tá na casa dos outros desconhecidos do nada Um cara Dessemente fica a praia, mano Ué, tem vaquinha Tem um monte de coisa, mano Fazenda, vila, filicosa Vamos voltar aqui Eu preciso achar a praia Eu não sei onde fica Mas eu preciso achar Deveria ter um mapazinho, né, cara O mapa ficaria legal, acho Esse o mapa Achei que não vai mais Tem que voltar agora 2h10 da tarde agora Deixa eu ver Onde que vai estar Floresta Cinzeira Vila dos Pelicanos Pra lá Então vamos continuar pra lá Então talvez é ali Que a gente vai na cidade, eu acho Preciso me apresentar Pra 28 pessoas Até agora Preciso ir pra 7 pessoas Acho que aqui é um sumitério Eu acho Acho que eu achei a praia Eu acho que eu achei a praia Eu acho que eu achei a praia Ei, sou o Sam Que bom te conhecer Bom também conhecer você Opa, peraí Volta aqui Volta aqui Volta aqui Narciso Coleta um tradicional flor De primavera Registro de contamento da vila Pelicanos Após o casamento Você poderá pedir o divórcio aqui Mas esperamos que isso não seja necessário Olha Aqui tipo como se fosse um cartório Eu acho, né Bem, basicamente Acho que é isso Tem como pegar a florzinha da escrita Comer a flor Vamos ver aqui Acho que aqui é a praia A gente ainda tá indo pra praia Vamos ver se é aqui mesmo Bem, aqui é a praia, né Concha Peixe Hum, isso poderia ser Consertado com 300 peças de madeira Acho que eu não trouxe madeira, né Estrancado Só os amigos deliote Podem entrar Os próximos convidados Ah, achei Achei, achei Achei Será que ele vai estar aqui? Será? Rapaz Aqui que a gente pesca Deixa eu ver se é isso aqui Ah, fui pescar Tô de volta amanhã Nossa, amanhã Ele tá aqui Droga Mas basicamente é aqui, ó Acho que eu vou lembrar o caminho amanhã Vamos ver se eu vou lembrar, né Porque eu sou meio esquecidinho Aqui mais concha Vou pegar mais concha Eu tô aqui Opa Duas, três, quatro Tá, então aqui é a praia Nós descobrimos onde é a praia Vamos ver onde que vai aqui Isso aqui é uma livraria, parece? Vamos ver É mesmo Dicas de plantio Utilize fertilizante para melhorar e reduzir o trabalho ao apresentar o crescimento de lavouras Mas como que faz? As fertilizantes É... Protíferas demoram uma estação inteira para crescerem Mas precisam de pouca manutenção Mantenha a área diretamente ao redor da sua muda limpa Caso contrário, ela pode não crescer adequadamente As lavouras morrerão assim que a estação acabar A menos que cresçam em várias estações Exemplo, milho Eu tinha mais que milho Algumas lavouras como a couve e o trigo precisam ser colhidas com a foice O trigo então O trigo e a couve tem que ser colhidas com a foice Olá, bem-vindo ao departamento de arqueologia do Vale do Orvalho Ah, isso é meio vergonhoso Mas o curador anterior sumiu Com toda a coleção anterior Não temos nenhum artefato para mostrar Mas espero remediar isso em breve E se você encontrar algum artefato ou mineral lá fora Poderia me contar Pode deixar, meu amigo Pode deixar Não conhecido aqui na biblioteca Só para dar uma olhadinha como é que é as coisas aqui Ah, tem bastante coisa vazia aqui Estante, estante vazia Mas é bonitinho, bonitinho Da hora, cara Descer pra cá Descer Tá, a gente conheceu a livraria A gente prendeu algumas coisas sobre o plantio O que é isso daqui? Será? Está trancado Abertas 9 às 17 Já sei Às 6 horas da tarde Tem que ir embora dormir já, mano Acho que eu vou fazer agora A gente está conhecendo a cidade por enquanto Amanhã eu tenho que vir pescar Para a gente conseguir dinheiro Eu tenho que ir lá dar uma olhada na minha plantação também Eu estava vendo alguns vídeos que é pela Pela piscaria que a gente consegue bastante dinheiro Deixa eu só lembrar como é que volta Acho que é aqui mesmo Volta aqui Sobe Ô, filho Abogado, hein? É, aqui mesmo, né? Volta Salvador Fruta, tréria Comida, bebida Bom, achei que não comeu alguma coisa A gente vai lá em casa e plantar essas plantinhas Depois dá para plantar agora à noite E já fertiliza o melhor Então Olha aí, rapaz Quer comida quentinha? Eu quero Ninguém vai me atender não, filho Nossa, é caro as coisas? Nossa senhora Espaguetas, 40 Cerveja, 400 Nossa, é uma coisa Boas bolsas O que é isso? Culinária É batata, óleo Ah, é melhor desse aqui Dois Aí, já gastei mais dinheiro que eu podia Mas eu comi ou não comi? Ué, parece que eu não comi nada, caramba Poxa, eu comi ou não comi? Poxa, eu comi ou não comi? Ô, louco Um café custa... Um café custa 300 reais Não sei como é que é o nome do jeito deles aqui Ó, eu preciso me apresentar pra 20 pessoas ainda, cara Nem sei se você comi ou não comi Só sei que eu sei de ator Vambora pra casa agora que a gente precisa dormir Bora, bora, bora Acho que aqui fica o caminho da casa, eu acho Sobe, 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 sobe Não, acho não é que não Volta, 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 volta Cara, deveria ter um mapa, né? É complicado isso até aqui, mano Não tem mapa Ah, é aqui mesmo Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal Até o próximo Larelinha ligada aqui Vamos botar o rapazinho pra dormir aqui Então é isso Um beijo pra quem quer Um beijo pra quem não quer Falou, é nóis Fui Tchau, pessoal Tchau